Ai, como que eu tinha que falar? Esqueci. Oi, gurias. 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 No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer panquecas. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês os ingredientes que vocês precisam e tudo tal, tal, tal. 3 ovos de galinha, 1 xícara de farinha de trigo Dona Benta, 1 leite integral. Integral, gente. Vai comprar leite de vaca, não. 300 gramas de queijo e 250 de presunto. Molho, quero, porque eu gosto muito, eu quero. Humidificador. Quebre os ovos com muito cuidado. Quebre mais um. Ela está quebrando. Quebrou. 1 xícara de farinha de trigo. Agora você coloca tudo isso daí que eu não sei quanto que é de leite. Vai colocando. Vai colocando. Vai colocando. Isso, é isso. É. Você vai ter uma xícara de leite. Você vai ter. Acho que está pronto. Estão muito chatos. Como que... Gente, como que o vídeo vai ficar... Gente, olha que legal. Eu acabei de ser ignorada. Está grudando. E agora? Sabe o que é? É que eu estou aqui. E quando eu estou no ambiente, tudo dá errado. Vou acordar no meio. Olha lá. Como eu estava com vocês, é muito fácil. Uma fatia de mussarela e uma fatia de presunto. Você coloca assim, milimetricamente, certo. Você faz uma coisa. Você enrola. Enrolando assim, olha. Você pensa, olha, está tudo perdido. Acabou. Vai, minha vez. Agora é a hora de recheados. Olha a camada. Parece uma pele de jacaré. Vou ensinar, hein. Qual que é a minha foto aqui? Ficou cinza, mano. Paraná. Paraná. Mentira. Ah, meu Deus. O sorvete é feijão. Está pronto. Está pronto. Está pronto, mãe. Está pronto. Está pronto, mãe. Mãe. E agora a gente vai mostrar para vocês o arroz da Evil Lunch. Porque a minha mão estava sangrando, aí eu coloquei a mão aí. Vai. Vai, Evie. Tão tão conseguindo. Eu cortei minha mão aí. Sangrou aí. Eu quis mexer com a mão porque a Letícia não me deu uma colher. Eu fiquei chamando ela. Ela ficou mexendo o celular. Depois ela ficou reclamando. Ela ficou mexendo o celular. Agora fica falando as coisas. Lick, por que você não deu uma colher para ela? Ela nem pediu uma colher. Quando eu fui ver o arroz, ela ainda tampou e escondeu. Vamos tentar pegar. Amiga, você tem que fazer um um. Gente, silêncio. Agora que é o meu momento para mim ver se está bom ou se está ruim. Agora a gente vai ensinar a Evil Lunch a usar a faca. Junto o arroz do jeito que eu ensinei. Muito bom. Agora cortando a panqueca. Joga esse arroz ali. Feta. Passa a faca por trás. Boa, garota. Aêêê. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos dar só um panque agora. Eu gosto de arroz. Então, gurinhas. Esse foi o vídeo de hoje. A gente ensinou vocês a fazer panquecas. Eu sei que vocês não vão fazer panquecas. Que inferno é isso? E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Eu gosto muito de vocês. Um beijo no coração de todos vocês. Se inscrevam no canal. Góinha. Like. Fora, Agatha. Agora a gente invadiu o canal. Vai. Pra finalizar até então a música. Vamos cantar uma música. Qual que a gente vai cantar? Então, Agatha tá fora. Ela me faz sorrir e contemplou teu carinho com teu calor. Ela me complementa. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Gente, me levantem. Não.